Sempre que o fadista canta, nunca mais fica esquecido, Miúdo da Fonsanta, é como sou conhecido. Nosso bairro tem bons fadistas, bons poetas de voar, Sempre teve bons artistas no fado dos melhores lugares. Então hoje lembramos, apesar de falecido, Por ovo de Carlos Ramos, no fado bem conhecido. Ovo de Carlos Ramos, no fado bem conhecido. Tu vês, o conselhado, conhece bem toda a gente, O fadista do velho fado, do passado e no presente. Clemente José Pereira, bom poeta popular, Que levou a vida inteira a escrever para se cantar. E este pacto nos encanta, podes crer que não mudo, Para dizer que a Fonsanta sempre teve os seus miusos, Para dizer que a Fonsanta sempre teve os seus miusos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.